Os Correios entregam esta semana as últimas remessas dos livros didáticos, com 3 milhões de exemplares. A previsão é de que as escolas públicas do país tenham recebido cerca de 163 milhões de livros antes do início das aulas. Na maioria dos estados, o ano letivo começa em fevereiro. Nesta escola de ensino médio, parte o vazio. Os 1.800 alunos que estudam aqui retornam às aulas no mês que vem. Até lá, a movimentação mesmo só dos pedreiros que estão trabalhando na escola e do pessoal que veio entregar os livros didáticos. As editoras já repassaram 98% dos exemplares aos Correios, que nesta semana estão entregando as últimas remessas, 3 milhões de livros. Aqui funciona assim, o estudante usa o livro durante o ano letivo e depois o devolve para a direção, para que outro aluno possa estudar com ele no ano seguinte. A orientação é cuidar bem do material. O diretor do colégio explica que cada escola recebe o livro que o professor escolheu. Além disso, ele conta que uma outra sugestão foi acatada pelo Ministério da Educação a pedido dos próprios docentes. É que ao invés de um único volume para os 3 anos de ensino médio, agora é um livro para cada série. Uma facilidade para os alunos. O livro volume único, ele é um livro muito pesado. Então, quando é um livro seriado, para o aluno é mais fácil trazê-lo para a escola. Porque, às vezes, o aluno tem que trazer 6 livros em volume único, fica muito pesado para o aluno. Até o início das aulas, as escolas públicas do país terão recebido cerca de 163 milhões de livros. Este ano, uma novidade. As disciplinas Filosofia, Sociologia, Inglês e Espanhol ganharam exemplares. Assim, a grade curricular está completa. Cada matéria tem o seu livro correspondente. Gilberto Júnior é ex-aluno da escola e conta que no tempo dele, não havia livros doados pelo MEC, o que dificultava bastante o aprendizado. Na nossa época, a gente tinha que tirar xerox, tinha que procurar outros recursos e para a gente era mais difícil. A gente tendo a possibilidade de ter o livro em sala, o desenvolvimento da educação é muito maior, tanto para o aluno quanto para o professor.